Eu convido você a pegar a imagem de Nossa Senhora que está aí com você. É Nossa Senhora que está na tua casa. Você está numa grande batalha, uma grande batalha de oração. Porque rezar é batalha, rezar é combate espiritual. E você está orando para destruir as forças do mal da sua vida. E você está orando para destruir as forças do mal dentro da tua casa. Está a imagem de Nossa Senhora que você agora pegou em suas mãos. Levanta ela e canta quem é esta. Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol, brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho. Mostrando o caminho aos filhos seus. A minha alma glorifica o Senhor. Desde essa manhã o meu espírito exulta. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.